Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ninguém se viu mais, me curte, eu te amo Por mim, Brasil, de madrugada As horas que eu estou, o meu amado A mão de Deus abençoou a minha magia Fai com o mundo de floresta Eu te amo, eu te amo, eu te amo Meu coração é fechado, eu te amo Eu te amo, eu te amo Volte a mim, ninguém se viu mais Me curte pro Brasil Eu te amo, eu te amo, eu te amo Meu coração é fechado, eu te amo Eu te amo, eu te amo